Salve galera, pavão drones na área. Mais uma vez quero agradecer aqui ao meu amigo Wilson 3D Print. Também vamos dizer assim, um parceiro aqui do canal, que manda alguns produtos, a gente está fazendo alguns testes, e mostrar para vocês, caso vocês queiram adquirir, quem gosta de fazer um vouzinho FPV, olhando no óculos. Mas tem aquela grande dificuldade, como vários drones, como o Filme X8, Filme X8 Mini, Mini 2, Mavic Mini, Mavic Air 2, Air 2S, infelizmente o aplicativo original deles não divide a tela, para você comprar um VR Box simples e fazer o seu voo FPV. Para você ter aquela imersão, aquele se sentir verdadeiramente dentro do drone. Então, o Wilson 3D Print já vem há anos, acho que já tem mais de um ano já, que ele está trabalhando com um adaptador. E esse adaptador, chegamos aqui na versão 4.1. Vocês vêem, né? Começamos lá na 1.0, 2.0, 3.0. Eu apresentei aqui no canal, ou essa aqui foi a 4.0. É tanto adaptador, galera, que realmente a gente se perde pelo número. Mas este novo adaptador aqui, mais bem acabado, com diferencial. Já tenho vídeos aqui, tanto do adaptador 1.0, como eu acho que esse aqui que é o 4.0, né? Mas ele mandou aqui a versão 4.1 para mim testar, avaliar, falar, ó Wilson, ficou legal, ficou bom. Vamos reconhecer o trabalho dele? Para quem não assistiu o outro vídeo, né, desse adaptador, eu vou explicar tudo novamente aqui para vocês. Como é que funciona? Você que quer fazer um voo FPV, talvez não saiba que óculos comprar, não adianta você comprar aqueles óculos, tipo um exemplo aqui, aqui só está a metade dele, né? Mas o Eashine EV800, aquele óculos, ele tem outra parte aqui, que tem uma telinha por dentro já. Esse óculos só funciona com drones analógicos, tipo aí, o Rubsom H501S, o FIMI A3, drones que usam celular, que seria um sinal digital, não adaptam. Você vai ter que fazer adaptação, já que a maioria dos aplicativos, vamos dizer assim, quase todos, né, não dividem a tela nativamente para você usar um VR Box. Aí o que o Wilson lá boou, né? Tem esse óculos aqui, é o EV800D. Você vai precisar comprar ele, tá? Você vai precisar comprar ele para usar a parte de trás. É um investimento um pouquinho caro. Mas se você tiver um drone FPV, né, um drone Racer, né, que usa o sistema analógico, você também vai usar a parte da frente dele. Então você vai retirar a parte da frente dele, porque a parte da frente dele é uma... um caixotinho, vamos dizer assim, né, como esse daqui, mas que já vem com uma telinha, com umas antenas e alguns botões para você encaixar aqui. É encaixável, tá? Mas para esse projeto aqui, você vai precisar somente dessa parte, tá? E nisso, o Wilson 3D Print bolou aqui essas versões que vêm se melhorando, né, se atualizando com o passar do tempo. Qual melhoria nós tivemos aqui em relação ao 4.0, esse 4.1? O pessoal que usava, a correia fica bem aqui no óculos, né? Então quando você coloca essa parte aqui, não vou colocar agora, mas daqui a pouco vou colocar para vocês, ficava um pouquinho pesado, ó, nesse adaptador aqui, que é o antigo, né? Ficava um pouquinho pesado, tá? Porque o celular fica aqui na frente, né? Então pesa um pouquinho. Então o que ele fez para melhorar? Ele colocou uma alça aqui na frente. Então o que você vai fazer? Você vai retirar aqui, ó, a cordinha aqui, desse daqui, e vai plugar aqui, ó. Ou seja, aquele peso que fica na sua cabeça assim, tendendo para frente, como vai ter esse suporte um pouco mais à frente, né? Então o peso vai ser bem menor. Então foi uma melhoria que ele fez. Então os novos adaptadores que você comprar agora, já vai sair com essa melhoria. Vamos agora conhecer como é que funciona o adaptador em si, que tem muitas pessoas que têm dúvidas, tá? Olha, ele é desta forma. O que vem com ele? Vem um adaptador, tá? Que eu vou abrir para vocês daqui a pouco. Ele manda aqui, ó, extra. Isso aqui é duas, vamos dizer assim, esqueci o nome disso, né? Abre e fecha aqui, né? Duas dobradiças, né? Vamos dizer assim. Caso nesse abrir e fechar aqui, ó, vier a se estragar, você já tem duas de reserva. Só retirar os parafusos e colocar as novas. Então é um ponto favorável, tá? Ele manda aqui, ó, um manualzinho, né? Para você acompanhar, caso você tenha dúvida, né? Como você deve proceder. E ele manda esses dois imãs. É um pedacinho de ferro, não seria um imã em si, né? Um com uma fita dupla face atrás, que eu vou explicar para vocês, e um sem. E aqui é o adaptador. Como vai funcionar? Muitas coisas que as pessoas não sabem. Pá, vamos, mas como é que eu vou passar o cabo? Vou explicar para vocês, né? Então, aqui dentro, você vai colocar o seu celular. Vamos lá, vamos fazer devagarzinho aqui com vocês. Estou com o meu celular aqui. Se eu tenho uma capinha velha, e eu não quero ficar toda hora tirando a capinha para botar essa pecinha aqui, para grudar aqui dentro, que foi a melhoria do 4.0, que ele trouxe para o 4.1, que eu achei muito bacana, eu pego aqui a fita dupla face, descolo e colo aqui. Tá? Mas eu não quero fazer assim, porque eu uso essa capinha no meu dia a dia. O que eu vou fazer? Então, esse aqui eu vou guardar. Eu vou retirar minha capinha. Certo? Tirei minha capinha. Esse pedacinho de ferro aqui, tá vendo? Vou colocar aqui dentro. E vou colocar meu celular. Pode ter certeza que não vai arranhar o seu celular não, tá? Você pode ficar tranquilo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O ferrinho está aqui, ó. O ferro ficou meio tortinho aqui. Então, com esse ferrinho aqui, aqui, ó, ele auto-cola, porque tem tipo como se fosse um imã, aqui nessa parte de trás. Então, ó, ele não cai, tá vendo? Ó, e olha que meu celular é grande. É um Xiaomi Mi 10T. É pesado, ó. Então, ele não sai. Tá vendo? Então, aqui já ficou o celular para você estar usando. Você coloca ele aqui no centro certinho. E muitas pessoas têm, mas onde é que eu vou passar o cabinho? Você tem essas aberturas aqui. Não vem aberto, tá? Vem dessa forma aqui, ó. É só você pegar e soltar. Você encostando com a mão aqui, você vai abrir, certo? Porque ele já vem serrilhado aqui, tudo certinho, para você abrir mesmo. Como eu só vou usar do lado de cá, então já está aberto. Então, você vai precisar de um cabo OTG, tá? Eu tenho esse cabo aqui de um metro aqui. Você... É... Um cabo OTG, praticamente dizendo assim, é um cabo que você... É... Ele tem que pegar, certo? Ele tem que também transmitir dados. Tem outros cabos de outros formatos aí. Você vai achar o cabo certo aí para o seu aparelho. Isso aqui não vem no kit, tá? O cabo você tem que arrumar. Então, você fechou aqui, ó. O celular vai estar lá dentro, ó. E aí, você vem aqui com... Com essa peça aqui do óculos EV800D. Encaixa aqui, ó. Olha aí, ó. E... Antigamente, não é? Nessa versão 4.0, você colocava aqui. Agora, você pode colocar aqui, que fica assim, bem mais cômodo, bem mais leve. Para você... Está segurando. Deixa eu colocar ele aqui no chão. Aqui no chão, não. Aqui na bancada, para ficar mais fácil de colocar aqui, né? E pronto. O meu adaptador está pronto. E aqui agora, é só eu pôr aqui na minha cabeça, né? Regular certinho. Realmente, fica menos pesado, tá? Olha, para vocês verem aí, ó. A distância aqui, para você ver o celular, a imagem, já é uma distância muito boa. Então, não vai dar aquele embaçamento, tá? E agora, com esse suporte aqui, que não sei se vocês estão vendo aí, ficou bem mais leve, porque isso ficava aqui na frente aqui. Então, tendia o bicho a cair para baixo pelo peso, né? Mas aqui, deu aquela aliviada. Então, para as pessoas aí, que vão comprar agora esse adaptador com ele, para as próximas vezes que vocês for usar, já vai vir aqui com essa versão 4.1. Então, apenas estou apresentando aqui novamente, né? Com essa alteração aí, nesse adaptador. E aqui, você vai plugar lá no seu controle, né? Vai ligar o seu drone e voar. Legal. Lembrando que, se você precisar fazer alguma configuração, né? Aí você vai ter que abrir, né? Isso aqui é para um voo FPV. Um voo que você já deixa tudo configuradinho e só voar. Beleza, meus amigos? Ah, lembrando, como eu sempre falo, a gente ganha de graça aqui. Ele mandou de graça aqui. Eu até agradeço ele, o Wilson, né? Que confia também no trabalho da gente, né? E de divulgação que a gente faz aqui. Como ele mandou esse adaptador 4.1 aqui de graça para mim. O adaptador 4.0, que é muito bom também. Não perde muito, né? Ele só fez uma melhoração aqui, né? um melhoramento, vamos dizer assim, cada um português que eu falo aqui, né? Nesse adaptador. Esse adaptador ainda está muito bom. Eu vou doar daqui uns dias, né? Esse adaptador mais o adaptador 1.0 que eu tenho aqui no canal para os inscritos. Beleza? Então, se liga aí no canal que breve, breve, aí vai ter um teste com esse aqui que você vai poder concorrer a esse adaptador aqui, o adaptador 1.0, né? que eu também tenho aqui no canal ainda. Beleza, meus amigos? Ah, bom, eu quero comprar esse adaptador. Eu gostei pra caramba. O acabamento dele é muito show, ó. É um óculos, assim, fica um pouquinho caro, claro. Não é barato. Vamos dizer assim, não é barato. Mas é um óculos que você vai usar aí diversas vezes em vários drones. Não é somente nenhum drone. Mesmo um drone que você usar celular, você vai usar dessa forma. Se você comprar um drone Racer, né? você vai usar aqui o EV800D com a outra parte dele. Você precisa, então, comprar um EV800 ou um EV800D, tá bom? Que é esse óculos que eu vou deixar o link aqui caso você queira comprar na Banggood, tá bom? Que é a loja parceira aqui também do canal. E o adaptador você vai comprar diretamente com o Wilson. Vou deixar o link aqui do Mercado Livre, que é lá do anúncio dele desse adaptador. Lembrando que você já vai comprar o adaptador 4.1, né? Que já vem com essas melhoras aí de performance. Valeu, meus amigos! Espero que gostaram aí do vídeo, da apresentação. E se gostou, dá aquele like aí, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva. E breve, nós vamos testar. Eu estou apresentando para vocês aqui, eu queria apresentar já com o vídeo pronto, né? Mas o meu cabinho aqui deu problema. Estou esperando chegar outro. E assim que der, nós vamos testar ele na prática, né? para ver se o peso ali melhorou bastante mesmo, né? Se resolveu. Porque muitas pessoas reclamavam, ah, fica pendendo, caindo para baixo, né? Porque mais ou menos ficava aqui, né? Então, ficava caindo. Aqui já melhorou bastante, você tem um suporte a mais aqui, né? Eu quero parabenizar o Wilson, né? Porque devagarzinho ele vai se aprimorando, né? E melhorando aquele produto que ele criou lá atrás. Ele não fica parado, né? Ele fica em constante melhora, né? Os produtos dele. E a gente vem aqui apresentar para vocês. Valeu, meus amigos! Forte abraço! Espero que gostaram aí. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui. E se inscreva também lá no canal do Wilson Geodrone, que é aqui do Wilson 3D Print. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Valeu, meus amigos! Forte abraço! E até o próximo vídeo aqui do canal Pavão Drones!